olá meus webespectadores trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal velhos cartuchos e nesse vídeo trouxe aqui o patrulha canina tá em inglês aí o pau peitrol então vamos dar início aí no gameplay pra ver qual é o jogo que eu não joguei ainda o que a gente tem as fases vamos ter na primeira o que a gente tem aqui para escolher o primeiro por enquanto então vamos lá, vamos no primeiro mesmo selecione suas habilidades então só posso escolher duas, gelo, congele inimigo e pouco, ataque inimigo com bola de pouco então vamos lá início aqui ele dá umas explicações básicas toque para pular toque novamente para dar um pulo duplo vamos ver aqui é, aumente sua velocidade tal tal voar tá, ali um impulso pra voar corra no exclamaçãozinho, exclamação, não interrogação pra ter uma habilidade e depois toque na habilidade imagino que seja coisa simples, senão vamos ficar perdendo tanto tempo aqui a gente vai descobrindo conforme a gente o louco uai fiquei pra trás, mano nossa, desse jeito eu não vou ai, ai ai, ai, ai fui então vamos lá, voltamos eu não entendo porque que ele é tão merdo em relação aos outros sai, vai, 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 vai ele ama o Jardim Peri porque é o lugar onde ele passou toda a infância dele menos campinho vamos lá, vai, vamos lá ó, terminei por último então vamos lá a gente vai na floresta agora bom, posso dar um upgrade aqui agora aqui na velocidade, será que é isso? vamos ver beleza vou começar vamos ver se agora eu ah tá, acho que agora está mais ou menos no mesmo nível aqui porque naquela hora eu estava ficando muito pra trás, maluco vamos usar uma habilidade aqui pra ver se dá certo, tá? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bom, agora terminei um pouco na frente, tá? beleza, vamos lá beleza, vamos pra próxima vou lá vamos lá vamos lá vamos lá 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, get your ass on. PUSH! Pinto lugar, ganhei 45 poucos, então vamos lá. Por enquanto não dá pra gente fazer upgrade ainda, mas... Jogar o último então pessoal, já deu pra ver mais ou menos como é que é o jogo. 3, 2, 1, GO! Puts! Pus! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.